A música que tá na minha cabeça Jesus o meu satanás Oi pessoa, tudo bom com você? Nosso bom quase que não sai, vamos de novo Oi pessoa, tudo bom com você? Tira os óculos Oi pessoa, tudo bom com você? Eu sou a Fabielle Bacelar E hoje eu estou aqui a pedidos Como assim a pedidos? Uma pessoa me pediu em um dos vídeos Pra eu mostrar como que a gente faz Pra bater o botão na peça Às vezes eu faço as peças Eu já tinha ensinado isso em vários vídeos E aí eu não estou mostrando mais nos vídeos Como que faz pra bater o botão Então o que eu fiz? Mostrei como que eu uso a matriz de botão no meu balancinho E vou te ensinar tudo direitinho Aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender como que faz pra bater o botão De 12mm De plástico, do Ritas Enfim, vamos lá aprender Esse aqui é o meu balancinho Ele é um Graziano Número 7G Tá? Deixa eu pegar uma régua Eu acho que acabei de derrubar uma Que as coisas derrubam tudo Cai tudo aqui no ateliê Mas a gente, a gente sobrevive Ó Uma amiga minha Quando a gente comprou Eu comprei ele junto com uma amiga Pelo Mercado Livre E eu paguei na época Gente, tem bastante tempo isso Eu acho que foi em 2016, tá? Eu paguei na época 180 reais Ele veio com a matriz De pregar o botão De pressão Que era o que eu mais precisava E veio com 180 botões Coloridos Todos esses botões de plástico aqui, ó Azul, amarelo, veja Tinha outras cores também Mas eu acabei com as outras cores Exceto esses aqui, ó Esses aqui eu comprei depois Mas veio com botões E eu tenho esses botões até hoje Aqui dessas Dessas outras cores, tá? E aí o que ela fez? Ela falou Fábio, vou colocar o meu em um MDF Você quer colocar também? Eu falei, claro Por favor Aí ela forrou pra mim A Carla lá de Vila Velha Esse MDF tem 44 por 30 E tem 15 milímetros de altura Ela colocou esse papel de parede Já tá velhinho Mas eu amo E ele era verde Aquele verde estranho Eu pintei com uma tinta E beleza A gente fixou ele aqui, tá? Me pediram pra ensinar Como que faz pra bater O botão de pressão Então eu vou pegar Essas duas peças aqui São dois portas celular Que já estão prontinhos Tá faltando só Bater o botão de pressão E eu vou bater o botão aqui Junto com vocês, tá? Vou bater verde Nesse daqui Verde no de cá E o de cá Eu não tenho mais vermelho Então Vou bater o amarelo Aproximei ele bem direitinho aqui Pra você conseguir ver Ele tem esse parafuso aqui na lateral Onde a gente encaixa a parte de baixo Ele vem com duas Esse daqui é o botão de pressão De 12 milímetros Isso É o de 12 milímetros, tá? Então ele é o número 12 E aí você desenrosca Essa parte aqui, ó Tem o parafuso E enrosca a parte que você quer Esse daqui É pro macho Ele é menorzinho, ó Ele encaixa aqui Eu vou fazer a primeira com esse daqui E depois eu vou mostrar um truque Que eu uso pra não precisar ficar trocando toda hora Essa matriz, tá? Então aqui Vou furar aqui no meio Onde eu quero que fique esse botão Tem dúvida? Mede, tá? E eu vou bater o macho aqui É isso Beleza Tá batido certinho Agora eu vou bater a fêmea Aqui na outra parte Então eu venho aqui Medi direitinho Faço o furinho, ó Tá? Fiz o furo Agora eu vou tirar essa parte verde Que é a parte que encaixa o menor Ó E vou encaixar a parte laranja, ó Essa parte laranja Ela encaixa o maior, tá vendo? Então eu deixo a parte laranja aqui E com ela encaixadinha, ó Você vai, né, olhar direitinho Então a parte que um botão encaixa no outro Tem que ficar os dois se encontrando aqui Então eu vou fazer isso aqui Encaixo aqui embaixo Arrumo aqui o tecido direitinho E bato o botão Prontinho Tá batido Encaixando Eu gosto de tirar algumas vezes Porque no início ele já Ele fica mais durinho mesmo Pra ter certeza que ele não vai soltar na mão do cliente Então aqui já tá pronto Agora eu vou te falar o truque que eu faço O que acontece? Eu coloquei aqui o que cabe o botão maior Se eu tentar colocar o botão menor aqui, ó Ele cai, tá vendo? Então vou colocar o maior Que é a fêmea Que vem por baixo aqui Ó, fiz o furinho Encaixo Colocar aqui E vou bater Pronto, tá colocado Agora eu vou colocar o de cima Vem aqui E aí o que que eu faço? Pra eu não precisar trocar a matriz novamente Eu deixo só essa daqui Em vez de encaixar aqui em cima Que ele não encaixa Eu encaixo ele aqui embaixo, ó Bem no meio certinho E venho Aperto E pronto O botão foi aplicado Da mesma forma E eu não precisei trocar a matriz E aí é aquele mesmo esquema, né Faz o teste aqui, ó Uma, duas Três Quatro Cinco Pronto O botão tá batido E eu não precisei ficar trocando a matriz E aí, o que que achou do vídeo? Gostou? Aprendeu como que faz pra bater o botão? O Balancin é uma ferramenta Muito boa Maravilhosa Pra quem tem um ateliê em casa Principalmente pra quem tem a intenção de ganhar dinheiro com o ateliê Eu tenho aqui, né Essa caixa de botões Tem uma outra caixa grande aqui Com várias matrizes diferentes Essa que eu ensinei pra você É a matriz do botão, né Botão De pressão Mas eu tenho aqui, ó Do botão tic tac Tenho a matriz do botão bombe Tenho a matriz do ilhós Matriz de rebite Tem vários tipos de matrizes Tem as que eu mais uso Tem as que eu quase não uso Matriz de encapar botão, sabe Tem várias Caso você queira aprender a como usar Algumas dessas outras matrizes que eu tenho Comenta no vídeo aqui embaixo Qual que você tem interesse em aprender Que eu vou gravando outros vídeos Pra mostrar como que usa as outras matrizes no balancinho Tá bom? Inclusive tem um esqueminha Que você precisa fazer Pra regular quando não dá certo, né Que eu posso ensinar em outros vídeos também Então é isso Se você gosta desse tipo de vídeo Comenta bastante aqui embaixo Esse tipo de vídeo costuma flopar Então eu não gosto muito de gravar Esses vídeos ensinando detalhes sobre a costura Porque a galera gosta de vídeo de peça Então se esse vídeo te ajudou A sua missão aqui É comentar aqui embaixo Compartilhar o vídeo Com a sua amiga aí Que tá começando a costurar E é isso Espero que dê bastante comentário nesse vídeo Pra eu voltar com os próximos, tá? Beijo pra você E até o próximo E aí Tchau.